Opa, fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui para conferir um novo FPS para mobile, agora em 2023, com uma pegada bem diferente. Eu curti bastante esse jogo aqui, ao começar pelos seus gráficos, que tem gráficos, digamos que meio cartunizados, né? Interessante o estilo gráfico do jogo e com a proposta de gameplay muito interessante, com a movimentação do personagem, rápida, digamos que bem acelerado, sistema de cover e vários elementos que nossos personagens vão conseguindo. E sem falar que tem vários personagens também e uma progressão e o estilo de gameplay com partidas muito interessantes. Vamos lá ao gameplay para começar o jogo. O jogo está até ensinando ali, até o esquema de tiro é diferente, galera. É um jogo diferente e a ideia aqui é a equipe que avançar primeiro no final, chegar avançando mais, né? Contra a outra, vence. A ideia é o mapa mata-mata, mas precisa avançar, tá? A equipe que for avançando mais no final, acaba vencendo. Eu vou mostrar a vocês durante a gameplay. Vamos lá, vou escolher aqui minha pistola inicialmente. É o que eu tenho de escolher. Vamos lá, galera. Já vamos ver, ó. É bem acelerado. A gente tem o sistema de cover, ó. A gente pode se esconder automaticamente, ó. E a movimentação é bem rápida. Vamos avançar porque a proposta do jogo é justamente avançar. Então a gente precisa de ir matando nossos inimigos para ir avançando pelo mapa, mano. Opa! Calma aí. Isso, ó. Ele se cura, mas tem um tempinho para isso, ó. Viu o meu personagem escorregando? Ele se escorrega para esconder. E tem outras habilidades também, mano. São várias habilidades que os nossos personagens têm. Caraca, eu estou sozinho aqui, mano. Deixa eu me esconder logo aqui, ó. Caraca, mano. Vou ver. Nossa, isso eu mandei no crânio. Rega. Vou recuperar aqui, mano. Opa, mandei mais um para descansar. Pô, beleza. Essa rodada acabou, tá vendo? Meu time já avançou um pouco, ó. Então nós já avançamos um pouco mais. Já vou pegar uma outra arma. E vamos para mais uma rodada. São rodadas bem rápidas, tá? E o avanço realmente do time é o mais importante, né? Porém, para avançar, a gente precisa matar os inimigos, tá? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Não toca para a pistola não. Vamos para a mina. Cara, o jogo é muito interessante, mano. Bom, ó, boa. Vencemos o primeiro... O primeiro 1x0 aqui para a gente no avanço, ó. E ali mostra ali uma escala. Eu não entendo muito essa escala ali, não. Mas é mais ou menos ali o nosso avanço. Acabou, eu não comprei a arma, mano. Ele lembra até um pouco o Cyberpunk. Mas ele é um jogo bem diferente, cara. Ele é um jogo com essa habilidade, né? De movimentação, de ser rápido. De ser bom no gatilho. Ele vai contar muito. Porque, ó. É um jogo cheio de... De lances diferentes, mano. Vamos lá, hein? Caraca! Tomei. Quando eu vi já era tarde, mano. Vamos lá, a gente volta. Regride, né, mano? Ah, tá. A equipe junto com a pistola. Vamos lá. Vamos lá que o meu time está lá na frente. Se morrer todo mundo... Né, aí a gente acaba... É, recuando. Se eles ganharem... Ah, mano. Já era. Opa, foi. Consegui se salvar. Eles avançam o terreno, né, mano? Deixa eu recuperar ali. Recupera um pouquinho do meu HP, ó. Pô, essa arminha aqui é muito boa, mano. Foi, tomou. Boa, beleza. Vamos lá. Mais um duelinho. É muito rápido, é muito acelerado, é muito caro. É uma gameplay muito interessante. Esse jogo aqui chegou a pouquíssimo tempo, tá, galera? Eu recomendo muito jogar, mano. Caraca. E a... E a doideira, mano. A doideira isso aqui, mano. Caraca, é, né? Cara, eu posso escolher outras armas. Mas não foi liberada pra mim ainda. Essa aqui é o quê, ó? Quer dizer, a gente pode comprar, na verdade, né? Ainda está bloqueada pra mim, ó. Vamos lá. Caraca, agora os caras estão brabos, mano. Eu matei, mas eu consegui matar dois. Mas não deu pra avançar muito, né? O avanço não rolou. Tem que avançar, mas também tem que ter cautela, mano. Ok? E o problema dele também... O tiro não é clicar na tela. A gente tem que arrastar pra cima o dedo, tá ligado, mano? Sim, é desse jeito que funciona. Né? Opa. Ó, estamos ali, tipo, no centro do mapa ali, né? É arrastando que atira, não é clicando. Então fica um pouco difícil. Deixa eu botar pra pistola, que a pistola dispara mais rápido, mano. Nossa, mano! Os caras estão brabos, moleque. Vamos lá, hein? Vou precisar de um pouco mais de cautela, mano. Cadê ele? Foi. Vamos lá se os caras vier, mano. Deixa eu me curar aqui. Caraca, mano! Caraca, mas eu matei o cara. Eu achava que tinha que ser um botão de clique, mas tá valendo. Que não é, se você arrastar o botão... Aí perde um tempo na hora de... De matar o inimigo, né? Ó, eu acho que a gente ganhou, né? Acho que a gente ganhou, galera. Tá vendo, ó? E o jogo, basicamente, é esse aqui, cara. Eu tenho muito o que mexer no jogo. A gente dá um OK aqui. A gente volta pro menu... Pra layout inicial, tá? E aqui a gente tem algumas opções. Se não me engano, são lugares, ó. Que ainda estão fechados aqui pra gente. Deixa eu ver isso aqui, ó. É o mapa atual, né, ó. A gente ainda não pode acessar. Aqui as configurações, não tem muito o que mexer aqui, tá? São música, movimento, aqui vem sensibilidade, esses outros elementos maiores, tá? Aqui são as armas. A gente pode desbloquear nessas armas aqui, ó. Mas pra isso a gente precisa de ter, tipo, uma graninha, né? Um dinheiro aqui, a gente já tem, ó. Já liberou pra gente, assim, como pistola. Liberou uma Glock ali, ó. Aqui, se a gente assistir um vídeo, libera essa daqui. Essa daqui também, ó. Então dá pra liberar bastante armas aqui, rifles e várias coisas mais, tá? E é isso, galera. Não tem muito o que falar do jogo, tá? As opções são aquelas ali. E daqui a gente vai pra partida e vai continuando. Por enquanto, no primeiro mapa, até que a gente possa, sei lá, subir um level ou algo assim, né? E a gente vai refazendo as partidas no primeiro mapa. É um jogo que eu achei interessante. Um FPS diferenciado que nós temos atualmente no mercado. Ele tem uma proposta diferente. Desde os seus gráficos, né? Até na sua gameplay, que é totalmente diferente de qualquer outro FPS. Leve e simples de rodar. Muitos aparelhos vão estar rodando o jogo. Então eu achei muito interessante esse jogo aqui. Não só joguei, como eu queria trazer pra vocês também. Vou mostrar um pouco dele a vocês. E mostrar o quanto esse jogo é divertido até. Além disso, bem otimizado. Roda bem. Os gráficos bem convincentes. Muito ok, realmente. É um jogo muito gostoso de jogar, velho. Inicialmente eu não sei que matar bem, né? Depois é que o bicho pega. É bom encontrar assim. Todo mundo junto, no meu time. Porque sozinho, mano. Opa, agora eu mandei bem, hein? Vencemos, inclusive. Então é isso, galera. Espero que vocês curtem, galera. Jogo bem interessante. Wipe Squad. O jogo está disponível pra mobile. Um FPS totalmente diferente. Com uma pegada e uma proposta diferente. Seja gráfico, seja em estilo de gameplay. Muito interessante. Muito leve. E que você vai gostar de jogar. Pelo menos experimentar um pouco. Algumas horas. Pra estar conhecendo o jogo. Que realmente dentro desse gênero aí. É o jogo mais diferenciado. Que eu vi até o momento nesse ano agora aí. Apesar de ser com mecânicas bem simples. Mas é bem satisfatório. Bem gostoso de jogar. Desde a sua movimentação. Mobilidade. Estilo de gameplay. Está muito gostosinho. De verdade. Eu sei que vocês vão gostar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Mais um game aqui no canal. Obrigado. Fiquem com Deus. Fui, galera. E aí